O Inter vive um momento de recomeço e um jogador que era titular do ano passado esse ano está sem expectativa de aproveitamento em campo. Tanto que a direção não nega a possibilidade de ele deixar o clube e seguir para o Vitória, trabalhar com o Argel. Sorte que Fabinho é um cara sereno e encontra nos livros o caminho para enfrentar todos os momentos pessoais e profissionais. A tecnologia tem facilitado demais a vida da gente, né? Num clique nós viajamos por todos os conteúdos, buscamos informações sobre os mais variados temas, opinião sobre tudo o que está acontecendo. Mas nada que consiga substituir o bom e velho livro. Aquele encontro com a gente mesmo para leitura, cultura. E aí, sabe quem é que busca nesse amigo um momento de folga, lazer e organização para a vida? Ele mesmo, Fabinho. Pois é, a gente procura também nos momentos de folga não ficar só conectado ao telefone, à internet e nada substitui companhia de um bom livro. Eu não tinha sabedoria para administrar como o tempo, como as finanças e os livros acabam me dando uma inteligência a mais para poder administrar outras áreas da minha vida também. Ô, Fabinho, esse aqui é o maior de todos os livros. Sim. A Bíblia, né? Ele que te inspirou para todos os outros. Mas dentro da religiosidade, que é um dos temas que te encanta, que te faz crescer e aprender, né? Quais são as tuas dicas? Tem esse, que é do Jetson Franklin. É um pastor americano que nos ajuda a combater o medo. O medo do fracasso, o medo de enfermidades, o medo de ficar desempregado. Então, ele acaba nos dando dicas de como enfrentar o medo, o nosso medo do dia a dia. E também super indica, é um livro muito bom que tem ajudado eu mesmo a vencer os meus medos, os medos interiores, os medos que a gente tem do nosso dia a dia. É, a gente está aqui na editoria infantil, não tem jeito. Papai Fabinho, papai da pequena Sara, está ainda comemorando e, claro, aprendendo. Estou aqui com umas dicas, né? Fabinho, não é fácil esse começo de história de vida de uma pequena. Pois é, por ser a primeira filha, né, do casal, eu não sabia nem pegar a criança, na verdade, né? Eu aprendi a segurar, aprendi a dar banho, aprendi a trocar a fralda, então estou buscando mais conhecimentos. Tudo lendo nos livros? Tudo lendo nos livros. Foi uma surpresa que eu acabei fazendo para ela, porque eu sou, assim, bem tímido. Então, ela achou que ia ter um pouco de dificuldade nessa área, mas estou conseguindo surpreendê-la. Tu sempre foi, assim, organizado financeiramente, independentemente de quanto tu ganhava, se era pouquinho, um pouco mais, ou depois. Porque jogador é tudo rico, né, a gente sabe? Todo mundo fala isso, eu não sei porque nunca fui jogador, Fabinho. Não, não, isso é uma ilusão, né? Todo jogador que ganha a mesma coisa, não são todos que ganham os valores que Neymar, Messi ganha, né? Então, as pessoas acabam se iludindo. E eu não tinha uma educação financeira. Estou aprendendo sobre ações, sobre fundos de investimentos bancários. Nessa área eu ainda estou aprendendo ainda, mas o meu primeiro investimento foi em imóvel. Nada a ver com futebol, então? Vai pensar em trabalhar no futebol? Não, eu não penso em trabalhar no futebol. Eu penso, se Deus me der condições, de ter uma instituição carente, para ajudar pessoas carentes, para que eu possa ajudar o próximo. Porque eu acho que é uma missão que Deus nos deu aqui na Terra também, de poder ajudar o próximo dentro das nossas condições. Então, acho que esse é o meu maior pensamento. Fabinho, eu preciso te indicar o livro do Tite. Pelo menos um de futebol coloca na tua leitura. Eu sei que talvez tu goste também de incluir, mas já que é o teu momento de desopilar um pouco do mundo da bola, coloca esse aprendizado. Ah, vou sim. É uma grande pessoa. Você já me falou muito bem dele. Muitos jogadores falam bem do caráter do Tite, da maneira dele trabalhar. E aqui nesse livro eu creio também que vou aprender mais coisas ainda que vão acrescentar muitos valores à minha profissão.